A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Meu nome é Rita, sou marisqueira e pescadora e trabalho como viverista no projeto CO2. Bom, trabalhar com Rita é uma gratidão, né? Porque é uma pessoa que começou conosco tomando um curso de produção de muda. Nesse trabalho de produção de muda, ela se desenvolveu a tal ponto, acho que mais produzia, e a gente via o carinho e a dedicação que ela tinha na produção. Depois, a gente trabalha de restauração também, a gente vê como ela se desenvolveu, ao ponto que hoje ela é a que toma conta do nosso viveiro, é responsável lá pelo nosso viveiro de produção de muda. Então, o Maragujipe tem uma dádiva, a cidade de Maragujipe. Nós somos privilegiados que o rio Paraguaçu, que nasce lá na Chapada Diamantina, ele se encontra com as águas salinas da Baía de Todos os Santos, formando um grande lagamar e um grande manguezal. Esse manguezal dá sustento a muitas famílias aqui que precisam do mangue como forma de extrair do mangue os seus moluscos, seus crustáceos. Em 1997, foi fundado, foi criado pelos jovens maragujipanos, a Fundação Vovó do Mangue, que trabalha com a educação ambiental, com o reflorestamento dos mangues e também com a questão da Mata Atlântica, especificamente com um projeto chamado CO2 Manguesal. A importância do ecossistema manguezal para o município de Maragujipe, ela é fundamental. Primeiro porque o ecossistema que circunda quase que a totalidade da sede do nosso município. E como o município, ao longo dos anos, perdeu muitos postos de trabalho, de emprego, de empregabilidade, seja com indústria, seja com outras fontes de emprego, o manguezal acabou sendo a salvação até de sobrevivência para muitas famílias. Maragujipe, a empresa é o mangue. Eu criei meu filho pescando. O mangue para o Maragujipe é como se fosse um mercado. Lá a gente vai, compra com dinheiro e aqui a gente vem e arranca com nosso esforço, nossa mão. Então é uma forma de a gente sobreviver e ainda vender para outras pessoas e divulgar. Maragujipe, a empresa é como se fosse um mercado. Maragujipe, a empresa é como se fosse um mercado. Maragujipe, a empresa é como se fosse um mercado. Maragujipe, a empresa é como se fosse um mercado. Maragujipe, a empresa é como se fosse um mercado. Maragujipe, a empresa é como se fosse um mercado. Maragujipe, a empresa é como se fosse um mercado. Maragujipe, a empresa é como se fosse um mercado. Maragujipe, a empresa é como se fosse um mercado. Maragujipe, a empresa é como se fosse um mercado. Bom, o reflorestamento, que a gente também chama de restauração ecológica, é justamente quando nós identificamos aquelas áreas que sofreram algum tipo de ação antrópica ou até natural, que perdeu aquela capacidade de manutenção do manguezal. E aí a gente entra com nossas mudas, nossa produção, a gente faz uma análise prévia dessa área, se há condição, se há substrato lamoso suficiente para a gente fazer esse trabalho de restauração ecológica e selecionamos as mudas no tamanho específico, já numa maturidade suficiente para poder suportar as condições do mangue, no qual ele será instalado, no intuito de trazer novamente ou se aproximar da realidade que existia naquela área. Mas para isso, nós precisamos de algumas formas ou condições de anular o agente que fez com que aquela área se degradasse. Bom dia, rapaziada! Bom dia! Bom dia! Eita! Ah, eu quero um bom dia mais forte ainda, bom dia! Boa! 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 Valeu! Parabéns para a nossa escola também! Parabéns para a Fundação Vovó do Mangue! Oi, gente! Obrigado, obrigado! Um beijo, hein? Viva o Mangue! Viva! Falar fácil é difícil. E como eu trabalho com crianças e minha formação acadêmica é justamente de ser professor, de atuar como professor, eu fico pensando na criança e as formas como ela aprende mais fácil e do que eu estou dizendo e a forma como eu me posiciono e como eu falo com emotividade do que eu estou fazendo. Eu não posso fazer isso se isso não toca no meu coração. Eu não posso dar uma aula, ensinar aquilo que eu não estou sentindo, que eu não estou praticando. E como eu fazer para ser atraente ao olhar da criança? Eu tenho que ver esse mundo mágico que ela vive, a faixa etária que ela vive. E esses animais passam a ter vida. A música é um instrumento que sensibiliza e faz com que atue a memorização da criança. A pasta do Carlinhos é para a gente saber mais, para quando ia lá não fazer o errado, fazer o certo. E a pasta do Carlinhos é ótima. A música dele é uma forma de animar e também de a gente lembrar sobre tudo que ele fala. A música dele é uma forma de animar e também de a gente lembrar sobre tudo que ele fala. O futuro, o que é que nós aguardamos? Primeiro que o nosso meio ambiente não sofra tanto como vem sofrido ao longo dos séculos. Que o ecossistema manguezal seja respeitado e tenha a devida importância, uma vez que diversas espécies marinhas vêm às áreas de manguezal se reproduzir, se alimentar. Então, preservando o mangue, nós estamos preservando a base da cadeia alimentar do ecossistema como um todo. Espero que no futuro seja bem diferente, que a população enxergue pescadoria marisqueira como gente e valorize mais, porque se tu não vai lá pescar, se eu não for pescar, se você quiser comer, você não vai ter para comer. Você vai lá tirar? Então, tem que dar valor ao pescador. Tchau, tchau. 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 Tchau.